Música Está na hora da virada Está na hora da vitória Está na hora de destravar O que te impede de alçar um voo na tua vida Está na hora de confiar Está na hora de crescer na fé Porque quanto mais você dá espaço para o espírito de derrota Mais espaço ele quer E quer saber? Já chega Tem mais espaço para isso não Está na hora de orar mais Está na hora de proclamar na tua própria vida Vem Espírito Santo Vem Espírito de crescimento Vem Espírito de vitória A palavra do próprio Deus hoje Que está em Mateus 17 Olha o que ela diz Porque nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu Porque a vossa fé é demasiado pequena Em verdade vos digo Se vós tiver desfé do tamanho de uma semente de mostarda Direi a esta montanha Vai daqui para lá E ela irá E nada vos será impossível Nada vos será impossível É isso que Jesus está te dizendo hoje Eu sou quem realizo? Não É Deus É tudo Ele Tudo que vem de bom vem de Deus E é Ele quem me fortalece e te fortalece a ir além O que eu e você precisamos é ter fé Ora, trabalha e confia Toma posse É resposta de Deus para o teu coração hoje Amém Amém